e demais canais de comunicação da Casa. Havendo o quórum regimental, declaro aberta a sétima reunião ordinária da Comissão de Transportes e Desenvolvimento Urbano da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Primeiramente, eu coloco em discussão e votação a ata da sexta reunião ordinária da primeira sessão legislativa da vigésima legislatura, já disponibilizada previamente aos senhores deputados membros desta comissão. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. Está aprovada a ata. Seguindo a ordem do dia, ao tempo em que iríamos reiterar o convite do conhecimento que recebemos ofício ontem da presidência da Confederação Nacional dos Transportes, CNT, e da Confederação das Empresas de Transportes de Carga e Logística no Estado de Santa Catarina, na FETRANSESC, informando acerca do adiamento por tempo indeterminado do Fórum CNT de Debates, edição regional de Santa Catarina, no município de Itajaí, tendo em vista a emissão de alerta por parte da Defesa Civil de Itajaí, de chuvas com previsão de intensificação e precipitação para os próximos dias na região. Estaremos enviando novas informações, assim que reagendado o evento. Eu continuo com a pauta, coloco em discussão e votação os seguintes requerimentos. Requerimento número 0233, barra 2023, de autoria do deputado Pedro de Assis Silvestre, ou Pedrão, solicitando realização de audiência pública em Florianópolis, na sede da Associação dos Moradores do Rio Vermelho, em data e horário a ser definido, tendo como propósito discutir a municipalização e melhorias do Parque do Rio Vermelho. Coloco em discussão, não havendo quem queira discutir, coloco em votação, os favoráveis permaneçam como estão. Está aprovado o presente requerimento. Requerimento número 0237, barra 2023, de autoria do deputado Volney Weber, solicitando realização de audiência pública em caráter de urgência no município de Isara, em data e horário local, a ser definido, tendo como propósito discutir a triplicação da rodovia SC 445, no trecho entre a sede administrativa do Grupo Giasse, e o entroncamento com a BR-101. Senhor, nobre deputado Massoco. Presidente e demais deputados, obrigado pela oportunidade da fala. Eu conversei também com o deputado Volney e assumo um compromisso perante a todos aqui de realizar uma reunião com o deputado Volney, com o secretário Gere, secretário adjunto grande, para que possa ser discutido esse projeto, e, para tanto, peço que seja retirado de pauta, de discussão, assim sendo possível. Ok. Alguém? Todos a favor, de acordo? Ok. Todos a favor. Ok. Muito bem. Isto posto, a palavra está franqueada aos senhores para demais manifestações. Não havendo mais assuntos a tratar, agradeço a presença dos senhores e declaro encerrada a presente reunião. Muito obrigado. Obrigado.